Eu tocava isso quando era menino. A vida vai oferecendo bandejas de opções, né? Posso agir desse jeito, posso agir daquele, daquele outro. Fiquei como um adepto da bondade radical. Cada um tem que defender uma música pra estar no show da turnê. Foi 100% uma escolha sentimental. Minha música é barata total. É esoterica. Plus, nordestino. Essa visão superficial de relação cultivada entre filha e macacos. Falta ainda uma coisa que a vida vai te dar, que é a empatia. Eu cheguei aqui de bicona, mas acho que você tem que baixar sua bola. As pessoas têm o direito de colocar os versos do tamanho que eles queiram. É poesia! A gente saber que a gente pode contar um com o outro, que a gente pode desabafar, que a gente pode chorar, que a gente pode abraçar, que a gente pode rir, que a gente pode cantar. A gente ter crescido podendo estar perto de você, perto da sua obra, é uma aula de vida. A família, a familialidade, isso ainda tem um peso muito importante pra civilização. É a nossa! É a nossa! É a nossa!